E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do Setor 28K12. E no vídeo de hoje vamos voltar à nossa saga passeando pelo multiverso, apresentando todas as terras paralelas da DC. E aqui eu vou fazer o vídeo mais Marvel que você vai ver aqui no canal. Vamos mostrar aqui que a DC teve vários grupos tentando emular os Vingadores. Quando o Morrison reformulou o multiverso lá nos 952, surgiram novas 52 terras e vimos ali que a Marvel ganhou duas terras paralelas na DC, mas com personagens análogos. A Terra 7 seria representada por heróis baseados no universo Ultimate da Marvel e já a Terra 8 seria dos heróis do universo principal, que é o universo 616, onde lá os Vingadores se chamariam aqui os Retalhadores. Mas vamos começar do zero mesmo, né? Primeiro que as numerações Terra 7 e 8 nem sempre foram de personagens análogos aos da Marvel. Nos extras da crise podemos ver que essas duas terras não foram catalogadas, mas em crise infinita elas foram citadas por lá. Eu já fiz até um vídeo explicando a diferença entre todos os multiversos que a DC já fez, né? E aí meio que eu separo assim. No multiverso pré-crise as terras são representadas por nome Terra e a numeração é um número por extenso. Depois, no multiverso pós-crise infinita, é o nome Terra e já é um número aqui e eles são separados por um hífen. E no atual multiverso é o nome Terra e tem um espaço e depois um número. Então elas têm essas diferenças na representação delas. Então se eu tô falando no pré-crise, eu vou falar aqui Terra 7 por extenso, né? Esse é o mundo onde habita a Dark Angel, né? Contra a parte aqui da Dona Troy e ela foi até a responsável por bagunçar a história da Moça Maravilha. Olha a DC terceirizando as cagadas que ela já fez pra colocar a culpa em uma das personagens, né? A próxima aqui seria a Terra 8 pré-crise que segundo o Alexander Luto da Terra 3, foi um mundo que se tivesse continuado existindo, seria o lar de personagens que só viriam aparecer no pós-crise. Como o Kyrene, a Helena Bestinelli, né? Que seria a caçadora, uma das metades do nuclear, que é o Jason Rush, talvez até o Gládia do Dourado também, entre outros. E nesse mundo também é apresentado o Breach, né? Que é o capitão átomo dessa Terra 8 aqui. E pra quem conhece o canal, eu sempre brinco com um fundo de verdade, né? Que a Marvel é na mídia ainda conhecida como a Casa das Ideias. Mas eu sempre acho que o pessoal esquece um termo a mais, né? Que seria Casa das Ideias Copiadas. Porque vão falar assim, ah, Bruno, mas tem um vídeo aqui falando que a DC tem uns Vingadores. A DC realmente copiou eles, e é verdade. Só que quase sempre que acontece isso, a Marvel que copia primeiro. Por exemplo aqui, em Vingadores número 69, no ano de 69, o Roy Thomas, na época da Marvel aqui, trouxe uma equipe análoga à Liga da Justiça, chamada Squadron Sinistro. Com personagens como o Doutor Espectro, análogo do Lanterna Verde, o Império, né? Que seria a cópia do Superman, o Falcão Noturno, inspirado no Batman, e o Weasel, né? Que seria o análogo aqui do Flash. E parece que depois eles virariam um grupo chamado Squadron Supremo, mas enfim, meu conhecimento de Marvel é muito pouco. Enquanto isso, na DC, o Mike Frederick estava escrevendo a revista da Liga da Justiça, e ele era amigo do Roy Thomas e resolveu brincar também. Então teve aqui a primeira tentativa de emular os Vingadores. No Ant-71, em Liga da Justiça número 87, apareceram aqui quatro heróis de outro planeta chamado Angle, né? E aqui formaram um grupo chamado Os Campeões de Angle. E eles também eram bem fáceis de identificar. O Jack B. Quick aqui seria o velocista análogo ao Mercúrio, né? E assim como a versão da Marvel, é ressaltado que ele não é tão rápido como o Flash. No Brasil ele já ficou traduzido como Capitão Veloz, mas também foi traduzido como Johnny Quick, e a DC adora esse nome, não sei porquê. Depois aqui tem o Blue Jay, né? Que se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria Jay Azulado, mas aqui ficou sendo conhecido como Gaio. Não sei se teve outro nome depois, mas enfim. E aqui ele é um cara que consegue encolher pra ficar do tamanho de um pequeno passarinho, né? E é uma paródia combinada do Homem-Formiga com a Vispa. A seguinte aqui seria a Feiticeira Prateada, que seria uma cópia da Feiticeira Escarlate, né? Ela é bastante poderosa e não é capaz de controlar completamente os seus poderes. E por fim tem o Wandijina, Wandijina, não sei nem como é que pronuncia isso, né? Que é dito ser o deus do raio, mas na verdade é um nome semelhante a espíritos indígenas da região da Austrália. E no Brasil ele ficou traduzido como o Indina, né? Não sei se traduziram depois como um outro nome também. E é bem óbvio que era uma cópia do Thor, né? Só que ao invés do martelo ele carrega aqui um machado e ao invés de ser um cara loiro aqui, todo bonitão, é que ele é careca, né? Não tô dizendo que careca é feio, mas é que ele é bem feio mesmo. E ele é capaz de controlar os elementos e diz aqui que ele acredita ser um deus, ou seja, talvez nem seja mesmo. E eu vou resumir essa história aqui da revista da Liga da Justiça, né? Aqui mostra que os habitantes do planeta Kan Lan Lao, né? Tinha duas corporações lá que brigavam por poder até que elas se destruíram em uma guerra nuclear. Depois cada uma das corporações enviaram um robô pelo espaço pra coletar matéria-prima pra depois sobreviver, né? Em outros planetas. Um desses robôs vai parar no planeta Angle, né? E os heróis desse mundo aqui, os campeões de Angle, eles lutam com esse robô e depois vão parar no planeta Kan Lan Lao. E o mesmo acontece com a Liga da Justiça, né? O outro robô da corporação vai parar na Terra até domina a mente do Batman aqui e quase derrota de vez a Liga da Justiça. Mas o Lanterna Verde, Flash, Zatanna e o Atomo vão investigar também nesse outro planeta e quando chegam lá foi ao mesmo tempo que os campeões de Angle também chegaram, né? Claro que um pensa que o outro é inimigo, tem a luta entre as duas equipes, que é clichê ali do pré-crise, mas durante a luta o Gaio ficou atingido por uma pedra e os heróis da Liga param tudo pra ir salvá-lo. E é aí que percebe que nenhum desses dois lados é do mal, né? Então o cara só queria ajudar mesmo. Mas o melhor dessa história é que ela é bem anticlimática, acaba do nada mesmo. Eles nem mostram resolvendo os problemas desse mundo. Poderia pelo menos mostrar destruindo o supercomputador que controlava esses robôs, mas enfim, deixaram por lá. Mas sempre pode piorar, né? No final dessa revista mesmo, acaba com os três heróis homens da Liga abraçando a Zatanna, todo mundo junto, né? Uma cena bem estranha mesmo. Até no começo, o Superman também tava todo apaixonado por ela. E a coitada nessa edição só queria comemorar o aniversário do dia que a Liga da Justiça salvou seu pai há muito tempo sumido, que eu já contei nesse vídeo aqui acima. Esses Vingadores da DC só voltariam a aparecer lá no pós-crise, mais especificamente em Liga da Justiça número 2. Nessa versão aqui, eles continuavam sendo do planeta Ango, mas aqui eles habitavam uma outra dimensão. E nesse mundo, um certo dia, alguém resolveu apertar o botão de lançar ogivas nucleares e começou a guerra que dizimou quase toda a população. O solo desse planeta Ango ficou estéreo e nem mesmo os poderes do Indina conseguiu recuperá-lo. Fora que a Feiticeira de Prata não conseguiu curar os ferimentos das pessoas com seus poderes. Mas o mais triste é que o Capitão Veloz aqui não resistiu e acabou morrendo com a radiação. O homem mais rápido daquele mundo teve uma morte muito lenta. E aqui até revelaram o nome verdadeiro do Capitão Veloz, que é Harry Christos. E na hora que eu li isso, eu só consegui associar ao Henri Cristo aqui do Brasil. Imagina o Henri Cristo velocista. Ia ser legal mesmo. Então, esses três heróis restantes aqui, eles viram que não conseguiam fazer nada pelo planeta. Não estavam conseguindo salvar, restaurar nem nada. Então, eles resolveram partir de dimensão em dimensão procurando mundos que estavam prestes a ter uma guerra nuclear e tentar impedir isso, né? Destruindo todas as ogivas, mísseis e tudo mais. Quando eles chegam na Terra, eles destroem as armas de Bialha, né? Mas depois são manipulados pelo general Roman Rajavich a destruírem as ogivas dos demais países também. E até depois, eles são manipulados a invadir a União Soviética, né? E o Indígena se sacrifica para destruir algumas usinas que estavam fora de controle. Mas ele acaba não suportando a radiação e morre aqui. Eu não sei pelo ano aqui, né? Que já é o final dos anos 80. Será que essa história já queria meio que contar o que aconteceu lá em Chernobyl? Fica essa dúvida aqui. Depois disso, o Gaio e a Feiticeira de Prata são presos pelos soviéticos. Depois disso, na edição 16 da agora Liga da AX Internacional, a Rainha Abelha e o General Roman, eles ressuscitaram o Indígena e o rebatizaram de Trovejante. Aqui o corpo dele está totalmente deformado devido à radiação. E eu sempre quis saber se o corpo de uma pessoa afetada por radiação realmente começa a se deformar dessa forma ou se foi uma invenção da mídia, né? Pelo menos aqui a gente cresceu com essa visão. E aqui o Trovejante seria usado como uma super arma de Bialha, mas na edição seguinte ele já é destruído pelo Capitão Atom. Depois, na fase da Liga da X-Europa, o Gaio e a Feiticeira de Prata recuperaram seus poderes e fogem da prisão na Rússia. O Gaio vai pedir ajuda da Liga e até reporta os experimentos que eles estavam sofrendo por lá. Já a Feiticeira decidiu voltar ao seu mundo natal em Angle. A Feiticeira só desejava ter o mesmo destino que seu mundo natal, né? Esperar que a radiação fizesse o efeito nela. Mas aí a Feiticeira fica cada vez mais depressiva até quando percebe que o pouco da população que sobreviveu já nem existia mais. E até ela lê um jornal falando que o grupo de vilões chamados os extremistas decidiram dominar tudo. Esse grupo dos extremistas talvez seja uma analogia aos mestres do mal lá da Marvel, né? E aqui é liderado pelo Lorde Havoc, né? Ou também Lorde Fatal ou Lorde Destruição, depende da tradução que você pegar. E aqui é uma clara referência ao Doutor Destino da Marvel. Outro bem poderoso é o Doutor Diabólico, né? Que é uma paródia aqui do Magneto porque ele tem justamente o poder de controlar campos magnéticos. Tem aqui também o Pesadelo, que é uma cópia do Dormammu e tem poderes mágicos. Depois vemos aqui o Gorgon, né? Que é uma analogia ao Doutor Octopus só que aqui os seus tentáculos são orgânicos. E por fim tem o Coyote, né? Que se assemelha demais ao Tigre Dente de Sabre. E esse grupo de vilões estava entediado porque eles eram líderes de nada, né? O único sobrevivente restante desse mundo foi morto sem querer quando o Coyote estava torturando ele. Mas foi aí que eles perceberam a presença da Feiticeira de Prata, começam a espancá-la e depois entram na mente dela pra abrir um portal e aí eles conseguirem fugir pra essa outra dimensão que é a Terra. Enquanto isso, no Quartel da Liga, o Gaio conta sobre o seu passado em Angu, né? E até nessa imagem aqui tinha outro membro da equipe chamado Arqueiro. Então nesse passado aqui foi dito que os extremistas tomaram o controle lá dos mísseis nucleares lá em Angu, né? E ameaçaram destruir esse mundo. Mas alguns ficaram preocupados e decidiram formar uma equipe de heróis, né? Eu não vou mentir que eu não lembro de ver eles usando esse nome, os campeões de Angu. Depois até eles trocam aqui e chamam essa equipe de Os Assemblers e depois de Justifiers, né? Mas ambos foram traduzidos aqui no Brasil como os Avantiadores. Eles forçaram muito a barra só pra usar aquela analogia com a frase Avanti Vingadores, né? Então é muito pai aqui esse nome. E uma vez que formaram essa equipe é que os Avantiadores abriram um portal e foram pedir ajuda em outras dimensões. E até aqui que teve esse retcon da aventura deles com a Liga que eu contei lá no pré-crise, né? É tanto que só mostra que eles lutaram contra os heróis da Terra mas não conseguiram essa ajuda que queriam tanto. E quando esse grupo de heróis retornaram pra casa Angu já tava totalmente destruído, né? Porque alguém realmente já tinha apertado esse botão e acabou tudo nessa guerra nuclear. Voltando aqui ao presente quando os extremistas chegam à Terra o plano deles é dominar esse mundo, né? Ou ameaçar jogar todos os mísseis nuclear nesse novo mundo aqui. É tanto que o Magneto Fake ele roubou todos esses mísseis e tá lá controlando tudo apontando pra Terra a qualquer momento ele podia liberar e explodir tudo. A Liga da Justiça Europa tenta impedir esses vilões mas no fim o pesadelo aqui teletransporta todos da Liga para a dimensão lá do planeta Angu, né? E aqui os extremistas invadem a ONU e tomam o controle da Terra. Em Angu a Liga da Justiça percebe que o planeta não estava totalmente morto. Eles são até levados à força a um parque de diversão chamado Mundo Maluco e percebe lá que as pessoas estavam se divertindo os funcionários também só queriam que eles se divertissem e fora que o parque estava totalmente limpo, né? E pra quem não foi até a Disney esse é o modus operandi de lá, né? Todos os funcionários estão lá pra deixar você o mais animado possível, né? Mas logo, logo a Liga descobre que todo mundo ali era robô, né? E até a feiticeira de prata estava aprisionada. E até em uma batalha contra um cara chamado Raymundo o chefe dos robôs tem uma explosão e abre uma câmera criogênica e quem sai de lá é um cara chamado o tio Mitch ou Mitch Maluco, né? Aqui ele é uma paródia do Walt Disney e nessa história fala que após ele pegar uma doença sem cura ele decidiu congelar seu corpo e todo mundo brinca que o Walt Disney fez a mesma coisa, né? E tá de baixo congelado lá na Disneyland E o grande plot twist aqui é que os extremistas originais eles acabaram morrendo naquela explosão nuclear que eles causaram em Angona Os que estavam na Terra eram robôs criados pelo mundo maluco É tanto que foram criados aqui robôs da versão dos extremistas como também das versões dos avanteadores pra brigarem entre si no parque, né? Só que esses robôs vilões se rebelaram e aí quiseram seguir o que os originais quiseram fazer E é uma coisa muito doida, né? Porque se o mundo maluco criou esses robôs personagens pra botar no parque é porque o mundo maluco adquiriu os direitos deles Olha a DC dando uma de Simpson aqui, né? Desde os anos 90 já tinha previsto que a Disney ia comprar a Marvel aqui Então lá pelas tantas o tio Mitchell vai pra Terra se cura da doença porque ele tinha uma pneumonia e no mundo da Terra já existia a cura e lá eles desligam seus robôs Mas tem uma reviravolta porque o vilão Pesadelo não era robô ele era o original e foi o único dele que sobreviveu nesse ataque nuclear, né? Então no final ele luta com a Feiticeira de Prata e acaba sendo derrotado Após isso a Feiticeira de Prata e o Gaio entram pra Liga da Justiça Internacional eles ficam morando na Terra e depois os extremistas voltam aqui tem até uma nova luta contra o Pesadelo e aqui a Feiticeira de Prata acaba morrendo Enfim, acontece muita coisa podemos até ver que esses Vingadores Genéricos duraram bastante tempo em vários arcos aqui da Liga da Justiça eu acho que pelo menos de 87 até 93 eles aparecem por lá tem até uma história aqui que o tio Mitch tenta voltar no tempo lá em Ango pra salvar seu mundo mas não dá muito certo mas o destaque dessa história é que aparecem outros personagens da Marvel aqui eu não faço ideia quem é esse grandão ruivo e essa moça de verde é chamada de TA aliás nem o Grant Morrison sabe quem é ela mas os demais parecem ser paródias do Ciclope do Homem-Aranha e do Justiça Internacional aliás o nome desse Homem-Aranha aqui é Inseto o Gaio foi o único sobrevivente dos heróis ele ficou aparecendo nas histórias da Liga até o ano de 93 quando foi esquecido pela editora ele só voltou no final do pós-crise na revista da Liga nem a Supergirl sabia quem ele era aqui depois disso na revista Superman e Batman aparece uma outra versão dos Vingadores chamada de Maximus tem toda uma reviravolta aqui mas no final foi dito que o Mr. Miss Pitalik e o Batmirim que estava escondido dentro do Coringa criaram todo um universo paralelo e esses seres dentro desse universo também foram criação dele e nessa equipe aqui do Maximus tem o soldado que seria o análogo do Capitão América o Ving que seria o filho de Gigante de Gelo e usa o Machado e é claro que é uma referência ao Thor o Arqueiro é uma cópia do Gavião Arqueiro o Monstro que seria o análogo do Hulk e aqui seria Azul a Vespa é uma referência a personagens de mesmo nome lá da Marvel o próximo aqui seria o Arranha-Céu que é uma referência ao Gigante que na verdade é o Homem-Formiga na época que ele conseguiu crescer seu corpo eu não faço ideia de como ele fez isso beleza tem também uma versão do Homem-Aranha que também se chama Inseto aliás toda versão do Homem-Aranha que vai ter esse nome que eu vou falar porque até os próprios vilões do Arranha chamavam ele assim não faz nem sentido porque a Arranha não é um inseto e por fim tem o Lobo que é basicamente um lobisomem que seria análogo do Wolverine e esse grupo tinha um grito de guerra chamado Maximus March que seria para parodiar o Avante Vingadores após a saga Crise Infinita com a volta do Multiverso existia uma nova Terra Sete e a única personagem mostrada aqui foi a Star-Loma que seria uma versão da Star-Gale que também seria a cor de Whitmore mas que já seria adulta com uniforme verde e cabelos castanhos enquanto isso na nova Terra 8 eles criaram aqui a primeira Terra somente Marvel da DC mas baseada no Universo Ultimate e a confusão aqui começa porque a DC tem a mania de chamar Terra 1 Terra 2 ao invés de Universo 1 Universo 2 porque essa Terra 8 apesar de ter todos os países igual da Terra ela se chama Angle e acaba dando essa confundida mas tudo bem também e nesse mundo paralelo aqui eles estão parodiando a saga Guerra Civil da Marvel já que leva a discussão se os heróis desse mundo deveriam ser registrados ou não e nessa nova versão eles não usam mais campeões de Angle nem avanteadores nem nada eles usam um novo nome chamado Meta Milice podemos ver aqui o Gaio e o Indina nesse grupo que é liderado pelo Amélie Comando que seria o Capitão América desse mundo aliás dá pra ver vários outros análogos da Marvel por aqui também depois podemos até ver mais detalhes dessa Terra 8 na revista Contagem Regressiva Lord Havoc e os Extremistas e é claro pelo título da revista dá pra ver que o foco principal aqui são os Extremistas que tem a mesma formação de antes mas aqui com os visuais bem diferentes principalmente aqui do Pesadelo e aqui eles não são mais robôs depois até mostra aqui que o Lord Havoc o Lord Fatal matou o análogo do Homem de Ferro que se chamava Homem de Lata e naquele momento ele era o presidente dos Estados Unidos o Américo Comando que era o vice-presidente assume aqui o posto e já mostra-se bem FDP aqui pega até a mulher do Gaio e se gava por isso e até nessa época o vilão Monarca tava invadindo várias Terras Paralelas e quando chega a Terra 8 ele tenta recrutar os extremistas que o recusam e como forma de vingança o Monarca recruta aqui o Américo Comando e a Meta Milícia mostrando aqui que realmente é que eles não são heróis também no fim desse arco o Gaio prende o Américo Comando e assume a presidência e até uma referência legal que eles até demoraram a adaptar que seria os análogos dos X-Men que aqui aparece como o Zen-Man e dá pra destacar aqui a versão do Ciclope que chamava Um Olho ah e só pra fechar essa versão nessa Terra 8 também tinha uma Liga da X-Tumal com os seguintes membros o Han Superman o Bat-Soldado que tem armas ao lugar dos braços aqui a Bizarra que é uma versão da Mulher Maravilha realmente bizarra a Flash que seria a Linda Parker esposa do Wally West e uma versão do Lanterna Verde que é o Sinestro também aparece aqui o Robin Olse que seria um alter ego dele seria o Jimmy Olse e o Comissário Gordo um zumbi acorrentado um negócio bem nada a ver parece que fizeram as pressas agora sim após a saga Flashpoint o Multiverso foi reformulado e o Grant Morrison refez várias dessas terras a atual Terra 7 tinha como habitantes os personagens análogos do universo Ultimate da Mafia eu falo tinha no passado porque na saga Multiverse esse mundo foi o primeiro a ser destruído pelo Gantry e aliás o único sobrevivente dali foi o Trovejante que é o análogo do Thor e sempre participa da Liga da Justiça Encarnada e nessa versão ele já usou tanto o machado como uma lança que tem poderes elétricos na imagem promocional do Guia do Multiverso podemos até ver outros heróis como o Cruzado que seria uma cópia aqui do Capitão América o Golden que seria uma cópia do Coisa do Quarteto Fantástico o Doutor Futuro que seria o análogo ao Senhor Fantástico aqui a Valkyria cópia da heroína de mesmo nome lá na Marvel o Punho Demoníaco que até o Morrison falou em entrevista que quis colocar personagens fora da Marvel e aqui ele homenageou o Hellboy e o Microbô que seria uma mistura de Homem-Formiga com o Homem de Ferro e outro detalhe interessante é que na batalha final da saga Multiverse o Nixotan corrompido trouxe aqui de volta os heróis da Terra 7 mas na forma de zumbis para atacar a Terra 8 e é uma clara referência à fase Marvel Zombies mas assim como a Terra 3 que já foi destruída várias vezes e sempre volta parece que a Terra 7 voltou ao normal porque nesse ano saiu a revista da Mulher Maravilha e fala que a Terra 7 invadiu a Terra 42 então talvez tenha coisa para vir aí e para fechar esse vídeo que está gigante tem aqui a Terra 8 que representa o universo principal da Marvel ela será a continuação desse mundo de ângulo que falamos tanto nesse vídeo então para dar um background maior para essa Terra 8 tinha que falar tudo isso mesmo e também no guia do multiverso podemos destacar aqui outros heróis desse mundo um deles é o inseto novamente a versão do Homem-Arenha que eu já falei para vocês também tem o audacioso que não aparece nessa imagem mas depois mostra que é uma homenagem ao Demolidor o próximo seria o Behemoth que seria a clara referência ao Hulk até eles brincam aqui porque lá é Bruce Banner e aqui é David Dribble tem a brincadeira do bebê e dedê e aqui quando o David fica com raiva ele se transforma em um bebê azul gigante até a forma do bebê é uma referência à mente do Hulk que seria uma mente mais infantilizada o próximo aqui seria o Imperius que é uma versão cópia da cópia que é baseada no Império da Marvel que por sua vez é baseada no Superman esse Imperius também aparece lá em Crise Final naquele grupo formado por vários Supermans do multiverso depois tem aqui a Major Max que parece muito ser a análoga da Capitão Marvel Carol Danvers e nesse mundo também tem sua própria versão do Quarteto Fantástico chamado aqui de Família Futuro e aqui mostra o Frank Futuro que seria o Senhor Incrível o Golden seria o Coisa a Garota Fantasma seria aqui a Mulher Invisível e o Bola de Fogo seria o Tocha Humana e lá em Multiverse mostra que o Frank Futuro foi derrotado pelo Lord Havoc e até bem legal que ele está usando a capa bem parecida mais com o Doutor Destino e também nessa terra tem a versão dos X-Men que começou sendo chamada de G-Men depois até eles tocaram para Zen-Man para ficar igual o que aconteceu na revista Contagem Regressiva é tanto que depois eles aparecem com novos uniformes na revista Flash Forward nº 2 e dá para identificar aqui o Night Troller como sendo o análogo do Noturno tem aqui uma versão da Jean Grey que eu não sei o nome aqui o novo Ciclope se chama Uniorb essa de azul eu não sei talvez se ele já tem pestade mais pelo cabelo tem também uma versão feminina do Gambit atrás esse grandão não sei talvez o Colosso e o azul aqui com a faquinha não faço a menor ideia até parece o Noturno mas o Noturno já tinha né e por fim mais abaixo tem um cara aqui grandão que parece mais o Wolverine e por fim nesse mundo tem os Retaliadores que seria o quinto nome de Vingadores que a DC já usou aqui né e vamos falar de cada um dos membros aqui ficou o Machine Head que é mais a tradução ficou o Homem Máquina que seria a cópia do Homem de Ferro e o Capitão América que seria aqui o American Crusader é tanto que vale destacar que no Crusader tem o USA aqui para formar só vale no original não sei como é que ficou a tradução aqui no Brasil até o Homem Máquina morre no final de Fronteira Infinita e o American Crusader morre no começo da Liga da Justiça encarnada nas mãos do Tartarus que seria a cópia do Thanos nesse universo após isso o Águia Prateada parece que assume o manto como o novo America Crusader e até parecido até como o Falcão assumiu o manto do Capitão América outro importante seria o Deus do Raio o Indina que lembrando que no original o nome dele era Vandigina e agora o nome dele é Undagina então eles mudaram o nome aqui mas beleza também né e nessa versão ele usa como arma um bastão que tem uma orbe na ponta dele e para fechar vamos só destacar aqui mais alguns membros dos Retaliadores tem aqui o Dedai que seria uma mistura de Demolidor com o Gavinho Arqueiro pelo visto ele atira Flechas mas ele não tem a visão e até a gente vê que eles gostam de repetir referências porque já tinham a referência do Demolidor antes e aqui na próxima também é uma que referência repetida seria a Kite que seria mais uma homenagem ao Falcão só que é uma versão feminina e nessa imagem aqui do guia vamos fechar com a Lady Inseto que seria a representação da Mulher Aranha e a Dragão Vermelho que seria a cópia da Viúva Negra até em algumas revistas mais à frente mostra que o Gaio também aparece ele faz parte desse grupo aqui ele até aparece em algumas revistas do Flash é falado que a Feiticeira de Prato também reapareceu mas não achei nenhuma imagem dela e só para fechar também tem o grupo dos vilões o Lorde Havok existe aqui também assim como o restante dos extremistas tem a mesma formação de sempre vemos aqui até que o Pesadelo voltou a ser o visual clássico só que aqui tem a adição de mais um membro o Death Bat que seria o análogo do Duende Verde ah também tem uma personagem que apareceu que eu quase esqueço que seria a Doutora Multiverso que aparece lá na Liga Encarnada um pouco antes de Crise Sombria ela parecia até ser uma cópia do Capitão Universo da Marvel com alguns elementos de outros heróis que eu não faço ideia eu confesso até que no começo eu achava que ela seria uma cópia do Doutor Estranho na edição eu encontrei a terra principal da Marvel do Multiverso pós Crise Infinita ela é exatamente igual a Terra 8 dos Novos 52 são os mesmos personagens só que antes esse mundo era conhecido como Terra 6 então ignora a informação que eu falei que o Morrison criou esses dois universos da Marvel da DC ele só usou o que já tinha bom pessoal então é isso se você gostou do vídeo deixa o like deixa o seu comentário também e fala aí se você já conhecia esses personagens da Marvel ou se só conhecia as novas Terras 7 e 8 eu queria que você também compartilhasse com os amigos compartilha com os Marvettes também pra ver que é a versão dos pastas dele na DC então é isso vira membro do canal pra ajudar cada vez mais a gente a crescer e até a próxima semana até o próximo vídeo e valeu